O que o que eu tô, eu tô te falando que os caras estão metendo pipoca ali, mano Ah, pá, a gente pode até ir, mas pra gente sair A gente vai ter que sair por trás ali, eu tenho que passar numa Ammonation lá, tá ligado? Ah, tá sem bala? Não, não é que eu tô sem bala, eu quero pegar um colete, né, perto Ah, pode que eu já tô aqui com o gelo Ah, tem que andar preparado, né, fio É Mas é que tá, eu não posso andar com essa máscara, vou ter que tirar. Ih, caralho, eu preciso passar na loja de roupa rapidão, mano. Acho que a polícia já me viu com essa roupa aqui. Vambora, vambora. Começando mais um vídeo com vocês de quarta-feira, vambora, mano. Cadê? Vambora, vim. Cadê sua moto? Mas é que tá, a gente vai com o quê? De moto ou você vai pegar aquele blindado seu? Não sei se é que... Melhor o blindadinho, não? Mais seguro... É, blindado. Só que ele, só que, assim, tá sem surfilme, né? Ah, dá nada, a gente bota uma máscara, alguma coisa, calma aí. É? Rasguei a máscara, fiz um chapéu, um boné assim. Você pode até passar na mecânica lá, ou coloca um surfilme nele também, né? É, mas aí vai chamar muita atenção, não é, não? É. A gente vê, se ela tiver vazia, tiver uma mecânica lá sobrando, só passa lá e vê, tá ligado? Tá tranquilo. Se tiver muito cheio, a gente deixa. É só a gente ficar sem máscara, tá ligado? A moto ali é rápida, pra gente ir a unsquerver. Tem um cara também que já tá atrás, mas se ele achar primeiro, a gente já pega. É, vambora. Vambora, vambora. Ih, caralho. Pô, comprou uma moto nova, você tá? É, eu troquei, tá ligado? Aquela moto que você me passou? Ah, tá ligado, tá ligado. Mas eu falei, cara, é uma troca valiosa, mano. XJ pela essa aqui, mas em uma semana, se eu não quiser, eu pego de volta, velho. Já confirmei com o cara ali. Ele tá me... Calma aí, o cara mandou mensagem, deixa eu ver aqui. Ah, quem é esse cara, mano? Oxe. O cara falou comigo que tem um tal de ícaro, querendo falar comigo. O que é essa porra? Ícaro? Que chapéuzinho, mano. Você vai andar de bike? Ué, como assim, mano? Cara, eu conheço um ícrono que ele, pelo menos quando eu vi ele, da última vez, ele era advogado, cara. Não, é o juiz lá. Juiz? Ele virou juiz? Ele virou, mano. Eita. Informaçãozinha aí, mano. Cuidado, cara. Ah, consegui falar com o cara do motoclube, já me passou a informação de tudo lá, mano. Ah, boa. Parar, é mó treta. Achei que eu ia morrer, mas tá de boa. Vambora. Um pouquinho rápido aqui, na loja de roupa. Cuidado, tá tendo pipoca aqui, mano. Pô, vai ali no... Ah, tá, tu vai no... Rapidinho, rapidinho. Só trocar a cor mesmo, já vai, mano. Safe, bora. O que que você importa com esse capacete, mano, de... Ô, buzina de... O que que você tá com esse capacete de ciclista, velho? Pô, eu encontrei pedido aqui no seu porta-malas, rapaz. Tá louco, mano. Isso não é da sua bike, não? Talvez foi do cara que eu peguei essa moto, porque eu nem tenho bike. Isso que é doido, mano. Já vai deixando o like aí, guys. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, vê se não tá ativado. Os 10 primeiros comentários aí do vídeo, tá ligado? Que eu mando salves. Passar onde? Num banco, num banco. Pegar dinheiro pra comprar o colete. Passar aqui no banco aqui. Passa ali agora nas armas da nação. O que? Armas da nação, ali na esquerda ali. Armas da nação. O que é, pô? Vai rápido, tio. Vai rápido. Tá tranquilo, mano. Acho que isso aqui vai dar certo. Tem que ver se esse cara tá por aí ainda, velho. Vamos embora. Vamos lá na garagem. Onde você viu esse cara? Cara, a última vez que eu vi, ele veio pra cá com o carrinho, um ponto. Tá ligado aquele quadradinho? Mas o cara me falou que ele tem uma titã também. Então ele tá metendo louco. Camisa da Juventus. Se pena me brotar, tu tem que dar fuga, viu? Irmão, não vai usar a porra do seu carro. Ih, é verdade, né? Então vamos lá na garagem de fecar o carro, né? Ah, eu acho que eu ia. Vamos embora, né? Tá metendo louco, velho. Calma aí, calma aí. Se o Juiz estiver aqui, eu vou ter que ir no outro carro. Pode ser que seja ele aqui. Não, finge que você não viu nada, velho. Deixa eu pegar aqui o meu carro. Vou parar aqui, pode parar aqui. Realmente. Tu sabe o que é ele? Então, o cara tava com a camisa da Juventus branca, velho. Mas tu sabe o carro dele? Então, eu te falei, mano. É aquele putozinho pequenininho, aquele carro feio do caralho. E a titã, você sabe qual é a cor? É preta. É a inicial da placa 15NY, mano. Deve tá por aí, filha da mãe, velho. Deixa eu ver as placas que tem aqui. Tem um helicóptero aqui, peraí. Deixa eu vir aqui pra dentro, calma aí. Tem um helicóptero aqui? Vai estar no helicóptero. Não, tem um helicóptero, não tá acionando o barulho? Tô, tô. Tem que ver que pode ser de reportagem também. O pessoal da reportagem tá usando helicóptero agora. Vamos lá. O que que é? Claca é essa aqui, claca é essa aqui. Cadê? Não tô vendo, calma aí. É não, é não. 07. 07. E essa moto aí? Continua. Continua, porra. É o Juiz ali, caralho. Continua, continua, porra. É o Juiz ali, caralho. Continua, continua. Eita, porra. Caralho, não dá pra falar, senão ele ouve, porra. Não é pra ouvir não, né? Tá, mas sei lá, né? Porra, eu acho que ele tá querendo comprar o carro que eu tô ali, mano. Caralho. Não sei, não sei. Qualquer coisa ele me fala aqui. Porra. Quer dar uma passadinha rápida ali no motel? Mas tava tendo tiroteio lá, mano. Não, mas passa porra. Ué, você que sabe, agora. Vamos devagarzinho, vamos devagarzinho. Pode ser, vai lá. Qualquer coisa a gente entra na rodovia ali. Hum, e esse carro preto aí? Igual o seu, né, mano? Mano, como é que o seu carro blindado tem placa branca, mano? Eu ouvi antes, mas antes tinha atrás. Então, é porque teve aquele problema, sabe? Com todo mundo aí, que o poteiro aí, ele se demitiu. Com isso, ele fez uma sacanagem, hein? Que tirou a estonagem de todos os carros juntos, tá ligado? Ele roubou a estonagem aí pra usar na mecânica que ele tem aí, tá ligado? Aí o novo que entrou, como não tinha as peças pra ajustar. Ah, não, mano, puta que pariu. Que porra do cabaço do cara que eu falei pra ele ir atrás, ele falou com a porra do juiz do negócio. Meu Deus. Puta que pariu. Aí quebrou, mano. Vai ter que voltar lá falar com o cara. Ah, e o juiz vai passar no PF. Ah, então a gente não pode ir atrás. Não, a gente pode sequestrar o juiz. Não, tá doido? Calma aí, né? Você também não. O cara tá... O cara tá quer comprar meu carro, tio. Mas o cara passa pra PF e tu tá ferrado. Não, isso aí interna, a gente não fez nada com o cara, porra. Ah, então tá suado. Aí vai ter que abordar a porra do cara. Ah, nossa, a moral, velho. Que retardado, a porra, velho. Vou chegar com a inseguridade aí e vai ficar... Não, não, para aqui, para aqui. Para aqui. Eu vou desjustar ali na porta, ali, mais atrás. Porra, que cara puta que pariu, velho. Me avisa, então. De boa, de boa. Só dá um tempo aí que eu te dou um top. Suado. Cabaço, meu, porra. Ele é meu amigo, vai. Vai pra porra, mano. Nem quebrou pra caralho o cara, velho. Putz, não vai dar pra fazer nada, guys. Se a gente fizer alguma coisa com o cara, eles vão vir atrás de nós, velho. Não sei se a gente pega o cara sem a gente saber, mano. Que pariu. A rua aí, moito. Cuidado aí. A rua é grande. Toma no seu cérebro, ó. Passa na... Pedreste. O que faz? Tá passando no meio da rua, porra? Passa por cima. Tá achando ruim? Putz, que pariu. Tá ok. É esse aí que você quer falar. Opa. Beleza. Opa, velho. E aí, tudo bem, Daniel? Tranquilo. Olha, é o seguinte. Aqui é mais extraoficial, mas vai virar oficialmente. Esse daqui é um amigo meu. Ele vai estar passando um recado pro... Pra... Pra algum agente, alguma coisa do tipo, pra estar conduzindo uma investigação, tá? É um amigo meu, ele trabalha com o meu... Então, eu fiquei sabendo por meio de um amigo seu, que tava aqui sentado aqui comigo, que... Ele... É um cabaço pra caralho, mano. Na verdade, é 15NY, né? É, isso aí, 15NY. Então, na hora que ele falou isso, por curiosidade, eu acabei abrindo o telefone aqui, dando uma olhada no registro da polícia e tal. E... Ele já tem passagem, esse Gabriel aqui, ele já tem uma passagem, tem a foto dele lá. Então, a gente vai estar conduzindo uma investigação, porque, pelo que eu vi, ele pode até ser policial. Pô, policial? É, por isso, então, que eu preciso, assim, que o senhor abra um testemunho na minha frente, pra eu estar passando pra polícia federal posteriormente. Mas, então, que eu fale... Ah, tranquilo. Quero o acontecido, quero o acontecido, por favor. Tranquilo, tá, eu já tava parado há um tempo, já andando, do nada, tipo, chegou uma mensagem pra mim de um real. Depois que chegou essa mensagem, chegou uma denúncia, uma denúncia não, né? Uma ameaça no anônimo. No quê? No anônimo, tipo, no ilegal, aí. O pessoal manda mensagem, aí parece um celular de todo mundo, aí. Na IP Web. Exatamente. Aí, é, no celular de todo mundo, aí. Ah, tá. Aí, aí, de boa, deixei pra lá. Aí, aconteceu de novo. Aconteceu de novo, mandou um real e depois veio a ameaça. Aí, eu vi o nome do cara, Gabriel Souza. Gabriel Souza. Exatamente. Inicial 15NY, né? Exatamente, 15NY. Tá, perfeito. E aí, eu falei com a PF, falei com o pessoal da Rota. Eles foram atrás, mas não acharam nada. Entendi. Aí, agora, fiquei sabendo que ele tava por aqui. Ah, perfeito. Ele tem um carro, uma titã preta e tem um pontozinho branco, se eu não me engano. Titã preta e ponto branco. É. Perfeito, então. Ele usa a camisa da Juventus. Você pode estar passando essas informações lá pra polícia? Puta que pariu. Eu tava querendo pegar o cara, velho. Tá com sua ajuda, hein? A gente vai estar abrindo essa investigação, então, provavelmente, seu Tonho. Porque... Tranquilo. Se for o que a gente tá achando, é coisa interna da polícia militar, não... Ah, qual é? Não ia estar acontecendo, né? Pode crer. É um negócio de policial, a Debra até ser um pouco mais rápido aí pra não dar ruim pra mim. Não, tudo bem. Sem problemas. Vou tentar manter isso mais sigilos, tá? Beleza, tranquilo. Obrigado pela cooperação, viu? Vai ajudar, hein? Beleza. Aí, o negócio do carro lá, nada? Acabei de mandar mensagem de novo pro responsável do exército. Até agora não me responde, cara. Tá, tranquilo, então. Qualquer coisa você não dá um toque. Obrigado. Valeu. Tá certo, obrigado. Já falei com o Pedro pra ir lá na favela, mano. O cara é policial, mano. O cara é policial, velho. Minha mãe do céu. Aí quebrou, hein, mano. Se o cara é policial, quebrou, velho. Cheguei aqui, cheguei aqui. Deixa eu... Alguém chegar aí. Fala mesmo, patrão. Tô esperando o patrão aí. Eu sei chegar aí, mano. Fala com ele rápido. Ah, tá certo. Tá certo, patrão. Ele tá pro outro lado ali, não, né? Ou tá? Não sei. Não, não. Ele tá vindo aí, porque vai ter uma fita aí, tá ligado? Ah, pode crer, pode crer. Ah, ele tá vindo aí e já fala com o senhor. Tranquilo. Os caras vão fazer fita, mano. É, dessa fita acho que eu não vou poder participar, que é negócio de gangue aí, né, velho. Eu não sou, então... Deixa quieto, mas vou falar essa informação pra ele. Vai que ele quer pegar um policialzinho aí, né? Se ele pegar por medo que a polícia tá safe pra mim, velho. É. Não sei que é um esquisitão, né? Sim, sim. Cadê o patrão? Tá vindo ali já. Ah, então. Tô esperando ele aí. Vai, filho. Já vamos fazer aquele bagulho lá agora? Já vamos, já ainda você e você. Ah, meu par... Bora, bora, rapaz. Bora, eu vou lá pegar. Vai de helicóptero, mano. Uhum. Calma aí. Ô, ô... Eu te passo... O quê? Não, como que tá o bagulho lá? Porque eu tô tendo que fazer um bagulho aqui... De boa, de boa. Só um segundo. Aquela parada lá do... Do cara... Parece que ficou pior a parada, mano. O cara é... Eles estão desconfiados lá que o cara é policial, velho. Eita. Miller pra nós. A porra do cara é policial que tava me ameaçando. Aí os caras... O cara lá falou pra abrir investigação. Eu vou pegar ele, tá ligado? Então é melhor a gente... Sendo bem sincero, é melhor a gente nem se envolver, cara. Exatamente. Deixa pra lá, cara. Vai dar merda. Deixa pra lá. Deixa esses caras se virar, tá ligado? É. Uma hora ele vai se ferrar. Eu passei tudo do cara. Não tem como. Até ele já sabe quem é o cara, já, tá ligado? Eles pesquisaram lá. Patrão, desculpa aí. Pera aí, desculpa. Então eu peguei. Fala. Ô, esquisito. Tu já pegou só a minha já que você encomendou? Não, não peguei não. A minha já tá pronta já. A gente encomendei. Pegado o zão dele, ele comecei. O outro zão também que encomendou lá. Eu já encomendei já. O problema é que o cara não tava lá na hora, lá. Pra... Pra eu poder pagar. Então, menino... O cara que eu já paguei já tá pronto já. Ficou só ir lá buscar. Se quiser... Mas o valor, quanto é que tá o valor aí desse negócio? Ó. Nós compra lá pra um preço que eu vou passar pra você por barato. Eu não sei como o patrão vai fazer aí, ó. A gente pega por 55 mil. Essa é a Mk2. E quanto é que fica? Eu não sei como... Aí eu peguei o preço da tabela. Ainda não tá lá na tabela, não? Negativo. Mudou o preço. Mudou o preço um monte dos colombianos, né? Não, mas então. Tem a tabela lá antes de chegar, sei lá. Patrão, patrão. Não, mas não é o mesmo preço que antigo, não. Patrão. Oi. Chega aí. Pô, faz sim. Faz, ô. Os caras já... Faz 65. Faz 65, beleza. De crédito. Quando chegar, tá... O bolheiro passou lá. Falou que já tá... Os caras já tá tudo posicionado lá, mano. Eu tô livre lá. Os caras já sabem, já? Já, já. De boa, você me dá um... Você me dá um toque celular, toque celular. Esse é o que estão, tá ligado? Suave, suave. Valeu, valeu, valeu. Vamos juntos. É, é. Roboja, roboja, mano. Os caras vão fazer um negócio ali. Deixa os caras, né, tio? Eu não posso entrosar ali, né? Mano, era policial o cara, véi. Nossa, olha a treta que vai dar isso aí, véi. Mano, esse cara tá ferrado, véi. Os policia tudo vai atrás dele, véi. Nossa, o cara que caguetou foi um gênio, hein, mano. Eu vou ter que dar uma grana nesse moleque, véi. Se eu achar ele, eu vou dar uma grana. Uma hora, ele vai bater de frente comigo. Porra, o cara... Porra, o cara deu a cauda top, mano. Ele sabe como é que ele me passou a cauda? Não sei se vocês viram. Não sei se eu gravei, né? Ele falou que ele tava pedindo dinheiro. Um cara passou o dinheiro pra ele e tava lá, Gabriel Souza. E aí, ele conversando com o cara, conseguiu pegar a informação, véi. Nossa, que safe do caralho, véi. Tá tranquilo, véi. Então, vamos fazer o seguinte. Vou dar um cortezinho, tá ligado? Só passar aqui dentro aqui, só pra confirmar se ele não tá aqui, o cabaço. Tá de boa, tá de boa. Carrão ali do cara, véi. Dá uma olhadinha ali. Vai que eu chego ali e falo, ó. Tem um carro pra vocês aí, ó. É uma moto, é pequeno, é aerodinâmico. Ah, tá. Agora um carro, pesado. Ah, mas vocês não tão querendo um carrinho não? Massa aí não? Carro ecológico, aloca. Deixa eu ver seu moto aí. Não, moto não, moto não. Ah, tá. É que eu tô querendo pegar uma moto dessa aí, tipo assim, eu tô querendo trocar nesse carro aqui. Não, tô querendo só perder o carro, mano. Qual carro? Qual carro? Qual carro? É um carro da geração nova aí, dos todinhos que não gostam de petróleo no peito. É um Tesla Model S, véi. Opa, quanto? Tirei, tirei, tirei na garagem, tirei na garagem. Tá tunadão, véi. 1.4, tá ligado? 1.4 milhão? Exatamente, mano. Energia? Energia, sem ele não gasta gasolina. É, que é energia, né, mano. Ah, tá pra pegar o olho, né? Tira ele aí pra eu ver, tira ele aí pra eu ver. Vamos lá na outra garagem lá, que aqui é muito movimentada, véi. Beleza, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Safe, 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 mano. Vamos ali, vamos ali. Os todinhos que não gostam de petróleo no peito, quem é que gosta? Porra de farol do caralho, mano. Bora ali. Fica parado em farol, mano. Esses moleques são tudo perrapados, tenho certeza que não vai comprar, mano. Mas eu vou mostrar, né, mano. Eu sou vendedor, né, tem que vender. Falta só esse carro, véi. Ué, mano. Cadê? Guarda, vai, guarda. Olha aí, ó. O carro não faz barulho, ó, ó. Você faz troca aí, mano? Não, sem troca, mano. Sem negócio de troca-troca. Só vendo, só, véi. O carro tá aí, ó. Todo tunado. Aí a outra. Olha o extra, olha o extra. É blindadinho o carro, mano. Tô vendendo com preço de tabela, véi. O carro é esse valor na loja, mano. 1.4. Tô vendendo o mesmo valor blindado e futunado, véi. Não há possibilidade de baixar isso, mano. É, ele trabalha na concessionária. Ele tá falando a verdade. É, então, o cara é trabalhador aí, véi. Se você quiser vender depois, você ganha até mais, véi. Eu tô vendendo com preço da tabela, mano. É, isso é você ter paciência. É só ter paciência, você vai vender, tio. Ah, sei, né. Carro bom, nunca vai gastar gasolina, só precisa de sol, tá ligado? Dia e noite, ele tem uma reserva aí de pelo menos 15 horas aí. Nunca vai que vai, vai desligar, mano. Ah, porra, sim. Não é, tio. É, mal. Funciona na chuva, na lama. O cara fez um teste ali e pegou 220, mano. Carro de energia, né, mano. Não é gasolina, tá ligado? Não tem como ser tão rápido. Entendi. Aí, o que você acha? Vai pegar não, mano? Não vou não, mano. Você quer dar desconto? Não tem como dar desconto, não, mano. Você é o mínimo que eu consigo, né. Demora, valeu aí. Valeu, valeu. Chega aí perto da negocetum. Fala, é. Tô com uma pistolinha lá, o Bairro falou que tu tava atrás de mim. Como é que é o negócio? Tô com a pistola lá, pô. O Bairro falou que tu queria um. Mas quanto é que você tá vendendo? É. É, a MK2. Viado, eu não vendo arma não, tá ligado? Mas eu posso dar pra tu por 60 mil, pô. Com as muniçãozinhas. A parada é que, porra, não, então, o negócio não é isso não. O negócio é que um cara falou que vai trazer pra mim já, velho. Esse que é o problema, tá ligado? Aí eu pego com você, aí quando chegar eu vou falar com o cara, o quê? Com o cara, porra. Eu enchi o saco do cara pra ele pegar, tá ligado? E o cara foi lá pegar e eu não vou pegar. Sim, mas aí deixa eu te falar. Eu levantei umas informações, esse cara não tem passagem pela polícia. O cara é meio invisível, eu não sei se, mano. Aquele cara lá do... É, você pegou um pepino meio grande aí, velho. Ah, então, mas já tá quase resolvido já, mano, essa parada. É, pode crer, pode crer. É pepino mesmo. Eu falei, eu falei com você. É um pepino que daqui a pouco você vai ver esse cara sendo preso, irmão. Não, velho, se for dos federal, o negócio... Ei, irmãozinho, você não tem a informação aí do bagulho do desmanche, não? Eu não sei o que é desmanche, mano. Eu não sei nem o que é desmanche. Eu não sei nem o que é desmanche. Ô, velho, sério mesmo, não sei o que é desmanche. Cuidado aí, meu cabulho, você tá andando por aí, tio. Faz esse negócio aí pra todo mundo aí. Beleza. Aí, na escorre, qualquer coisa? Pois então, mano, eu tava vendendo um negócio lá na concessionária. Pode. Puxa do cara. Sim, viado. Aí, se for o bagulho da federal, que tu tá pensando que tem que ir lá, é o seguinte. O negócio é você, tipo assim, se você tem um porte da MK12, você não pode ser pego com a pistol e nenhuma outra. Você tem que ser pego com a MK12. Eu tenho um porte da pistol, é isso que eu tô te falando. Ah, da pistol. Eu tenho uma pistol também, mano, se tu quiser. Então, mas é que tá. Se eu pegar uma MK12 e for lá nele, você fala, eu quero tirar o porte, não dá. Não, aí sim. Aí você vai lá, aí você vai ter que ir lá, tá ligado? Conversar com eles. Eles vão ter que fazer, tipo, outras perguntas pra você. Pra usar a MK12? É, mano, é porque se você fosse fazer outro porte, tá ligado? Caralho. Aí você vai ter que pagar mais de 280 mil, viado. Puta que pariu, mano. Aí vai quebrar, velho. Aí você vai lá, aí eles vão ter que investigar. Vai ter que fazer as investigações aí, sabe? Vai ter que ver sua casa, seus caras. Eles vão ter que ver minha casa? É, pô, tá difícil tirar o porte agora, pô. Pô, mas eu já tenho porte, mano. Sim, então, mas aí você vai fazer uma imigração pra outro. É como se você tirasse outro, entendeu? De outra arma, mas... Putz, gira, mano. Ela é considerada um calibre mais pesado, pô. Aí por isso que... Pode crer. Estoura um pouco. Então eu vou ter que... Mas é, mano, tu vai gastar uma grana boa. Qual foi, irmão? Você que o cara ia entrar no meu carro já, velho. É o quê? Pode guardar lá. Você que o cara ia roubar meu carro ali, velho. O cara foi ver sobre meu carro. E vai ali, volta e não fala nada. Sem indica porra nenhuma. Sim, viada. Aí você vai ter que pagar mais 280 mil. Pô, irmão, mas ainda bem que você falou isso. Não ia me ferrar. Eu ia pegar a pistola e andar com ela por aí. Mas agora... Não. Você ia chegar lá. Aí se você disser, ah, vou querer tirar o porte. Era riscado até eles primeiro querem investigar você, pô. Caralho, não. Vou fazer isso, então. Vou ter que limpar minha casa, meus carros, tudo. Limpar seus carros. Mas lembra que você vai pagar 280 a pau. É, esse que é o foda, mano. Mas aí, né, melhor, velho. Porque essa pistola é foda, velho. Pode... Eu vou dar uma investigada sobre essa parada aí, então, mano. Vou dar uma adiantada logo nisso. Que os caras vão trazer a parada, né? Tá tranquilo, mano. Ah, o cara tá querendo pagar 1.2. Não vou vender, não, mano. 1.2 não dá, não, tio. 1.2 não dá, não. Já falei pra ele aqui, já, velho. Porra, tá achando que é esmola esse caralho, tio? Carro desse aqui top, mano. Brilhando o carro, tá, mano? Vou fazer o seguinte. Vou fazer um cortezinho aqui e já volto com vocês, mano. Vamos ver o que vai dar essa parada. Nem pagou com você. Bora, filho. Os dois mandam a cabeça aí. Bora. Meu Deus, o que que eu fiz aí? Só tava trocando de roupa, mano. O que que tá armado aí? Eu tô armado, senhor. Branco, tá armado também? Não, senhor. Não. Vem aqui, me descosta pra mim. Vem ali na parede ali, bora. Puta que pariu. Eles só pararam ali por causa da moto idiota ali, velho. Vocês passaram lá na garagem, voaram. Vocês estragam a minha moto. Mano, esse cara aí é o cara que vende os negócios pra mim. Tem, vocês estavam atrás de uma moto até. Nossa, olha só, velho. Vim aqui só trocar de roupa, velho. Já tinha terminado de trocar, mano. Esse cara, velho. Ô, Steve, o mesmo aí que tá armado aí, tem porte? Tem, sim, senhor. A pistola, 35 mil missões. Exatamente. Deu algum disparo recentemente, senhor? Não, senhor. É porque eu contei errado. Acabei botando 35 balas. Mas eu tenho a outra na minha casa. Pode tá batendo comigo, cruzando os braços. Isso aí, senhor. O seu documento tá onde? Tá no meu bolso. O senhor pode me emprestar aqui, por gentileza? Posso, senhor. Mandou cruzar o braço, tiozão. Tu que pega, irmão. Antes de vir, busca aí em Tonhão da Silva. Caraca, mano. Olha as ideias, velho. Só tava trocando de roupa, velho. Meu Deus, mano. Mano, depois que eu falei que ia fazer as paradas, já fui parado 20 vezes, velho. Eu não tinha preciso parar nunca antes. Você tava fazendo o que por aqui? Eu tava dando a roupa. Você tem vontade de dar uma resposta pra esse cara? Pra algum lugar específico? Meu Deus do céu, velho. Não. Por que eu tô fazendo a loja de roupa, mano? A gente recebeu uma denúncia de uma moto preta e com dois indivíduos de camisa preta roubando nessa região, senhor. Ah, minha moto é vermelha, né? E a minha é azul com branco e eu acabei de comprar essa roupa, senhor. Na real nem é essa aqui ainda. Eu vou trocar, velho. É, me deram uma jaqueta rasgada, os caras. Gente, olhando aqui no sistema de porte de armas, o mesmo tonhão da Silva, ele tem o porte de civil, certo? Ele tem o porte pra pistola ou pra brincador estrolar? Ou civil pra pistola. Pistola normal. Os senhores estão liberados, ok? Ok, senhor. O federal tem uma boa noite. Boa noite pros senhores também. Ok. Boa noite. A puta que te pariu, mano. Deixa eu trocar a porra da minha roupa aqui. Porra. Só por causa disso, vou ficar com essa porra de roupa preta, mano. Caralho, mano. Você não pode pensar nos caras que já estão na porra até já. Com essas porra parece um imã, mano. Porra, todo dia eu tenho que tomar uma batida, vai se ferrar, velho. Mas foi por culpa sua, você deixou a moto ali na frente, caralho. Ah, ele falou que minha moto tinha cara nem moto preta, só... Minha moto é vermelha. Não é, mas tem um detalhe preto, velho. É, mas... Ah, mas se tu não tava contando nada de errado, tá só. E o negócio lá, vai terminar de fazer ou não vai, mano? Eu vou, mano. A gente tem que se livrar daquilo lá logo, pô. Pra dividir o dinheiro, velho. Termino sim, me dá cinquenta agora, que isso tá ligado, tá com a polícia pra cacete. De boa, de boa. Cuidado aí que é... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou pegar minha moto ali. Beleza. Aí, vou passar a parada pra ele ali, ele já ir terminando, mano. Cês viram aí, se eu tô com a arma nova. Olha a merda que ia dar ali, vai. E outra, tá ligado aquele cara que chegou do nada, me vender essa moto, essas paradas aí? Eu tô achando que aquele cara é policial, mano. Porque ele tá muito, tá ligado? Ele conhece o juiz. Ele quer vender arma, tá ligado? Não sei, vou ver essa porra direito, velho. Vou ver direito. Nossa, tá bem que eles não viram minha moto sem placa, velho. Safe. Bora, bora ali, bora ali da favelinha. E a placa do outro ali tem placa. Aí, cê deu sorte que os caras não repararam que cê tá sem placa também, né? Se liga, tu sabe se a polícia já saiu lá da... Rapaz, acabaram de dar uma batida em nós ali na lavagem de roupa. Não, eu passei lá em frente, lá. Mas eles vazaram de lá, eles tão rodeando aí, velho. Pode ser, valeu. Oi, rapaziada, vou olhar no canto ali. Ah, cês não... Não, 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 só ali em cima, ali, cara. Beleza, beleza. Eles brinham com a moto sem placa? Ué, mano, moto sem placa, tio. Só você não tocar no assunto, tá ligado? Mas eu tenho certeza que daqui dois dias ou três assim eles vão me parar, mano. Ué, tem que tirar a placa. Me contaram que os caras da polícia federal tiraram a foto pra investigar você depois. Exatamente, mas se tirar a placa é contra a lei, mano. Tá ligado. Aí, o negócio é o seguinte, a gente tem que vender isso tudo aí, por quê, mano? Cê viu lá que ele perguntou a suporte de qual arma que tem que ter, tá ligado? Aham. Eu vou pegar uma MK2, então eu tenho que tirar o porte. E me falaram que eles verificam a casa dos outros, velho, pra poder ver se pode tirar o porte ou não, velho. Tranquilo, mano. Aí eu tinha que, tá ligado? Livrar dessa parada aí, mano. Entendi tudo agora, só que agora só tá um pouco arriscado, tá ligado? É, tô ligado, então eu vou te dar 50, tá ligado? Uhum. Aí, qualquer coisa fica até por volta ali, tá ligado? Não, de boa, do fuga. É, tem um botão aí que não tem como, não. Cê sabe, né, quanto EB pega. É, mas EB é só o seu filho dos caras, mano. Aí, eu posso ter dois, vai ficar falta só 50 ali. Tranquilo, então, Antônio. Aí, cê faz a parada aí, a gente já acaba com isso aí, mano. Tranquilo. Aí, te passa os 20% de tudo aí que deu, né? Uhum. Vou lá, então, seu Toyão, quando eu terminar, eu te mando mensagem. Tranquilo, eu só vou tentar vender um carro ali embaixo. Vai lá. Vou lá, velho. Nossa, aquele carro tem que me livrar logo, velho. Meu Deus. Tô aqui cozinando, velho. Chegou o cara aí. Pegar meu motinho. Isso que é vida. Mano, essa é... Quem não tá ligado do que eu tô falando aqui, mano, eu fico vendo muito live, tá ligado? Eu vejo, eu não faço. Mano, toda hora fica dando essas propagandas, velho. Isso que é vida. Eu não sei se no YouTube tá tendo isso, velho. Caralho, mano, a outra plataforma lá, mano. Ó o cara da camisa da Juventus ali, mano. Ui, tem... O cara da camisa da Juventus tá ali, tio. Onde é que tu compõe essa camisa aí que tu tá usando? O cara da camisa da Juventus tá ali, mano. É ele, tio. É ele, tá ligado? Olha a placa, ó. 15. Placa 15, mano. Nossa, é ele, velho. Ele vai rodar. Nossa, olha isso, velho. Minha mãe do céu, velho. Minha mãe do céu, que porra é essa, velho? O cara ali, ó. É daquela picape vermelha ali, velho. Aquela picapezinha vermelha, mano. Foi esse trouxa aí, ó. Olha ele lá, ó. Camisinha da Juventus. Olha a polícia lá, o exército. Olha, vai deixar quieto, né, mano. Já que os caras vão cuidar, né, velho? Já que os caras vão cuidar, deixa quieto. Uma hora ou outra ele some, velho. Olha ele ali, ó. Só conversando com o carinha ali embaixo. Só na dele. Achando que tá tudo tranquilo. Só na paz. Cara, se eu tentar falar ali no meio deles ali, que eu tô vendendo um Tesla. Vamos ver só como é a voz do cara, pra ver se eu conheço, velho. Porque ele não tá sabendo de nada que eu sei quem é ele, tá ligado, mano? Tá sem chinelo aí, né, pô? Aí, mano. Quer que é comprar um Tesla aí, não, velho? Vamos lá, um baninho aí, velho. Ah, vai? O Tesla é massa, velho. Se você quiser me dar essa moto aí, eu te dou aquela caminhonete ali, ó. Onde que tá esse Tesla aí? Boa, pega 220, cara. Vai um baninho aí. Então, essa moto aqui pega quase 400, né, mano? Sim, sim. Eu tenho... Eu conheço a moto ali, pega 600, né, mano. Eu tô sabendo que essa moto aí passava 2.000. Passa lá. Só passa pra você desbloquear a opção que tem aqui no retrovisor, né? Aí, cara. Vai ver o retrovisor que faz ela andar? Pô, que isso? Faz, pô. Que é o quebra-vento, mano. Rapaz. Mas é uma proposta boa, mano. Esse carro aí pra essa moto, velho. Tá valendo aí, né? Rapaz, não tem como, pô. Se você quiser me dar esse Tesla aí por essa caminhonete aqui, ó. Você tem que voltar um milhão. Ah, não tem como não, pô. Essa caminhonete aqui é 50 bitcoins. Pode, gente. Pode negociar. Vai pra frente aí, mano. Se você quiser. Qual que você falou? Beleza, então. Passa aí seu número aí com a adiciona aí, mano. Foi eu ontem que comprei. Eu já tenho seu número, pô. Ontem eu fui eu que comprei aquela Nightblade. Qual que é o seu número aqui? Eu comprei aquela Nightblade ontem. Vou te dar um toque aqui só pra você ver. Deixa eu ver aqui. Eu já tô com quase o 100k aí que falta pra te pagar. Pode crer. Ah, é, mano. Falta dinheiro aí, mano. Sim, sim. Vou te dar um toque aqui só pra você ver. Deixa eu ver. Cadê o cara? Tá enferrando aqui esse cara, mano. Ele não me falou qual o nome dele. Tivei um, e aí? Pô, tem que mostrar só que eu vou comprar, né? Qual que é o seu nome, mano? Não esquece de botar aqui, porra. O meu nome, meu vulgo aí, pode colocar cabelinho. Ah, cabelinho, velho. Você gostou? Mais pra frente, se eu tiver interesse, se eu me falo aí que eu te dou a caminhonete, você me dá a moto aí, viu? Pode crer, pode crer. Mas aí o dinheiro, você vai conseguir com algo. Até amanhã eu já te passo esse dinheiro aí, pode ser? Eu já tô com 72 mil aqui. Não, adianta já isso aí, pô. Adianta aí já... Falta 22 mil. É porque eu tô precisando pra comprar uma parada ali, né? Ah, sim. Pô, conheço o bigozinho de algum lugar, viu? Seu PayPal é 24, né? Não é, mano. Vou te passar aqui 70 de uma vez, aí depois que tá faltando só 30. De boa, de boa. É, tranquilo, tranquilo. Mano, não é esse cara aqui, então. Não é esse cara aqui. Boa, não. Acabei de transferir aí, chegou? Ah, chegou, chegou aqui, mano, de boa. Vamos lá, vai passar o pano na cara do caralho. Mas depois você passa lá os 30 lá, mano. É ele sim, mano, velho. Valeu. Ô, se olha a barbinha, olha a barbinha. Fala aí. Mano, tá muito estranho aí esse negócio, velho. Depende. O cara passou o dinheiro ali, velho. Será que é esse cara, velho? Agora me quebrou, hein? Porra, pode ser coincidência, tá ligado? O cara me passar o dinheiro e ia tomar ameaça. Porque não faz sentido, mano. Cabelinho, mano. Vugo Cabelinho, tá ligado? Vugo Cabelinho, mano. Vamos ver se ele conhece alguém com esse vulgo. É muito estranho isso, mano. Eu tô achando que não é esse cara, velho. Esse cara só mandou a grana e eu não sei como. Esse cara me mandou grana, velho. Puts, pior que é ele, mano. Agora eu não sei. Agora me quebrou, hein? Porra, esse cara comprou a moto comigo, mano. Tá muito estranho isso, velho. Muito estranho, velho. Agora eu buguei, velho. Agora eu buguei. Eu não sei se é esse cara mesmo, velho. Que ele me passou dinheiro tão fácil assim, mano. Tá ligado? Eu não sei se ele foi tão burro. É esse ponto, velho. Eu não sei se ele foi tão burro pra me entregar assim, velho. Mesmo assim, eu vou deixar a Polícia Federal investigar, tio. Eles já estão com o caso, tá ligado? Os caras se batendo ali, velho. Eu vou sacar 70 mil, cara. Eu deixo de graça se tu falar RGB coisa linda. Aquela moto que foi... Oh, tu tirou o meu óculos. Tu tirou o meu óculos, seu porra. Que foi 150, 75 mil pra mim, tá ligado? Oh, o cara da festa. Senhor? Nem eu. Senhor, o cara da festa da praia. Irmão, vai um paninho aí, velho. Irmão, depende do paninho, velho. Ah, paninho aí pra limpar tua moto, tá ligado? Não, a última vez o cara tava limpando com água de esgoto aí lá, não. Senhor, desculpa atrapalhar o senhor aí, rapaz. Seja sempre xip da oi aí, xip da ti. Seu lá usado. Senhor, xip da ti. O que é, ô corinho? O que você tá falando? Xip da ti, xip da oi, seu lá usado, seu lá quebrado. Tem ou não, tem ou não, mano. Deixa eu vazar daqui, mano. Os caras vão ver lá, se conhecem tal de cabelinho. Eu mandei uma mensagem pra aquele cara lá que me vai vender essa moto. Agora me chama de cabelinho. Vamos continuar aqui, mano. Vamos continuar aqui. Eu falei com o juiz lá. Eu vou conversar com ele, mano. Esse negócio desse Gabriel agora me quebrou, velho. Deixa eu ver se é ele que me respondeu. Falei pro juiz lá na garagem 2, mano. Ih, caralho. Quase que dá ruim, mano. Dá porra. Olha a polícia atrás, mano. Olha o caralho. Pode ser sinal lá do cara, mano. Não fez pro pro pra mim, não. Nossa, não vi minha placa. Safe, safe. Não vi minha placa. Ih, rapaz. Esqueci quando chama o juiz, vem 35 pessoas, mano. Puta que pariu. Vem em segurança de tudo, qualquer lado, velho. Vou deixar minha moto aqui. Esqueci disso, mano. Só ficar esperto, velho. Eu já passo. Ixi. Fala, cara. O que foi? Fala com você. Eles tão comigo, pode falar. Ah, pode falar perto deles aí? Pode, pode. Então, aquele cara lá que eu te passei lá. O tal do Gabriel, né? Ah. Então, eu não sabia e ontem eu vendi pra ele uma moto. Que moto? Eu vendi uma moto. Tá ligado que eu te falei que eu tinha duas motos? Eu te vendi uma. Aí eu falei que eu te vendi uma outra. Foi ele que comprou. E eu nem liguei, eu nem liguei, tá ligado? Esqueci, cara, de ver a porra do nome do cara que passou o dinheiro. E aí, agora eu fui cobrar ele outra parte do dinheiro. E era ele mesmo o nome. Gabriel Souza, velho. E onde é que ele tá? Ele tava lá na garagem, lá. Só que... Acabei de passar. Aí é que tá, velho. Tá muito estranho esse negócio, tá ligado? Porque... Como é que ele ia me passar dinheiro assim? Assim, facinho, tá ligado? Sabendo que eu tô procurando ele. Ou ele não sabe que eu tô procurando ele, né? Entendi. Só um minuto. Pessoal, abre... Fecha o perímetro pra mim, por favor. Que porra. Caralho. Entendi. E... Por acaso, você pode afirmar que foi ele que fez esse tipo de ofensa pro senhor? Ah, isso é que eu tô te falando pro senhor. Foi estranho isso. Ele me mandou um real e do nada vem uma ameaça. Aí ele me mandou um real. Aí vem a ameaça. Aí tipo, porra, é muito estranho isso, cara. O time é perfeito, né? É, tipo, na mesma hora. Fazer isso é muito estranho. Entendi. Faz o seguinte. Então o que o senhor vai fazer? E eu nunca tinha passado nada pra ele antes, minha conta, nada. Ah, você não conhecia ele antes, não? Não, não. Antes não. Antes eu não conhecia, não. Entendi. Então você vai fazer o seguinte. A partir de agora, os próximos contatos, ele ainda tá te devendo? Tá me devendo 30, 30ão. 30, tá. Tenta mandar umas indiretas pra ele, tenta ir jogando verde e tira print da tela do seu celular e guarda essas imagens pra gente colocar no processo qualquer coisa. Se você conseguir fazer isso, se chegar mais algum tipo de ameaça do tipo, tira a print da tela do seu telefone e manda tudo pra mim que eu vou estar coordenando a investigação aqui. O pessoal já tá ciente. Ah, tá tranquilo então. Eu vou tentar tirar algumas coisas dele ali. Não, beleza então. Beleza, valeu. Se você conseguir aí, é melhor pra tirar esse carro. E o carro, nada mesmo? Vai querer outro carro, velho? Olha, eu te dei a minha oferta. Caraca, mano. Você tem me vendendo aquele preço e te paga agora. E um milhão e dois e setenta e cinco? Nem ele e você? Pode ser, pode ser. Um, dois e setenta e cinco? Sim. De boa, de boa. Mas você vai fazer o seguinte. Ah. Eu não quero esse carro por enquanto. Eu ia comprar pra revender. É o seguinte. Esse carro, eu vou comprar ele agora. Essa parte do 24, né? Isso, exatamente. Chegou aí? Chegou, chegou aqui. Você vai continuar com esse carro na mão aí. Você vai vender ele pra mim por pelo menos um milhão e três... Um milhão e trezentos e cinquenta. Tranquilo, tranquilo. Tá de boa. Tem 80% de blindagem nesse carro aí. Beleza? Ah, pode crer. Beleza. Beleza. Então deve ter gente interessada aí. Você deve ter contato aqui. É, daqui a pouco. Daqui a pouco aparece também mais alguém aí. Beleza. Aparece que eu vou vender. Obrigado, hein? Valeu, irmão. Bom trabalho aí. Fala, até mais. Até parece que eu vou... Bora, galera. Essa porra vai ficar parada ali. Do que ele quiser pegar, ele pega, mano. Ou virar vendedor de carro dos outros, mano. Vai ficar toda hora vendendo o mesmo carro, tio. Vai ficar parada ali, mano. Ih, esse cara é armadão aí, tio. Ih, esse cara é armadão aí, mano. Caralho. Que susto da porra, velho. Foi eu, velho. Se eu faço isso aí, eu tô preso, né, mano. Ué, mano. O que eu tô fazendo aqui, meu? A moto tá bem ali, velho. Pronto, pronto, mano. Caraca, um milhão, velho. Então, aqui eu já vou sacar mais 250 mil. 275 mil. Até agora, isso aí é do cara. Vendido por 370. Bota mais um pouquinho. Né, mano. De boa, de boa, mano. Eu tô com 864 mil. Vou gastar mais de 200, não sei quanto. Depois, uma blindagem, vou ficar pobre de novo. Puta que pariu, mano. Deixa eu ver se o cara já vendeu as paradas lá tudo, já, mano. Pra gente já ficar parada aqui, não. Que esses carros aí, tá ligado? Os carros pretos ali. Rapaz, esse cara já terminou já. Então, eu vou passar o restante pra ele lá, velho. Beleza. Aí, tá sabendo pilotar o que sabe, hein. Ó, 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 ó. Vai cair, vai cair, ó. Vai cair, velho. É que eu só tô vendo, só. Vai bater ali, ó, 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 ó. Nossa, mano. Quase, velho. Tá chegando o jogador do Flamengo aqui. Nossa senhora. Isso é pousar? Puta que pariu. Acho que eu piloto melhor, velho. Carai, velho. O bicho quebrou os vidros tudo do helicóptero, velho. Puta que pariu, mano. Outro passando um paninho, achando que vai consertar, mano. Carai. Ih, salve, caralho. Caralho, cê sabe que eu tô avião mesmo, hein, mano. Helicóptero. Vamos lá. Vamos lá. Cala aí, cala aí. Vamos morrer comigo. Você, você, mano. Tô lá, lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha a merda, olha a merda. 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 Minha mãe do céu, velho. Que porra é essa, mano? Olha que bicho retardado, velho. Vai dar merda, ninguém se vai fazer agora. Achou aquele Gabriel Souza. Ih, é o quê? Achou aquela porra lá de Gabriel Souza? Já, já achei, mano. Já tá sendo investigado, já, mano. Deixar essa parada lá com o nosso PF lá, isso tá. PF que acabou de anunciar que tá fechando a garagem. Olha os filhos da porra, vai me deixar aqui. Olha os seus filhos da porra. É melhor você ficar, mano. É melhor você ficar. Tira essa porra daqui, caralho. Ó, eu vou dar um tiro nessa hélice aí, mano. Vocês vão cair mesmo, hein, vai. Vai dar um tiro de essa porra daqui. Vai ficar aqui em cima da minha casa, vai. Passa. Tá metendo louco, porra. Nossa, que é doido esses caras, mano. Pegaram o hélice agora, cara. Vocês possuem aí pra conversar melhor? Pra que vocês pegaram esse hélice aí, mano? Tem o hélice só fitando vocês de longe lá, ó. Da esquerdinha lá, ó. Ah, tá também. Que maneira de esquerdinha o quê? Olha lá o hélice lá, ó. Vindo lá na esquerdinha lá. Ela tá vindo de lá, ó. Lá das antenas lá, ó. Lá lá no fundo, lá, ó. Se você reparar, atrás do coqueiro tem um L. Daqui a pouco tem a olhada aparecer ali. Tô vendo agora não. Não, agora não, mano. Não dá pra ver, não. Ah, deixa. Enfim, é... Você entregou pra PF? Entreguei lá, os caras tão investigando quem é, mano. Eu tô esperando o cara chegar aí pra passar o negócio pra ele. Cara, quero saber o que é esse Kleber aí que você tá falando, cara. É, ele falou que ele olha aqui, mano. Olha o humor. Ah, tá. É um olheiro. Deixa eu dar uma olhada pra ver se ele tá aqui no radinho. É, se ele olha, deve ser. Caralho, esse cara parece que é doido. Nunca vi um helicóptero, essas porra, mano. Eu ia dar um tiro na LCD que ele ia cair no campo, velho. Se ele ficasse na minha casa. Depois pesa aqui, quebra a casa, mano. Essa garagem secundária fechada, mano. Eu informei o chefe do zoleiro, com um cara que sabe quem é, tá ligado? Ah, daqui a pouco ele tá aí, falta pouco. E esse carro aí, é teu? Não, tinha um cara pisando em cima aí, não sei nem, é. Ah, é, eu vou te ver muito lá mesmo. Ah, a polícia passando lá. Era eles, tá? Ah, tá, é B. É B? Não, aqui é B, porra. É polícia militar, passou aqui agora, de helicóptero. Polícia militar não pode ter helicóptero, não, se a polícia, se o L é deles. Não, caralho, é B, quem anda de helicóptero? Como que é B, vai andar com o helicóptero da polícia, mano? Ué, pode andar. Ué, como assim, mano? A última coisa que eu vi era a E.B. Porque, deu uma merda aí, sabe aquela mulher aí que vendeu o carro pra você? Sei. Então, é, tá uma porrada de um cara aí, velho. O cara tomou férias aí, porque fez merda. É, foda. Ah, eu protegei ela lá. Hum, você? Eu separei a briga, dei uma porrada na cara dele. Ah, pode crer. Aí o E.B. prendeu ele. Foi sim, foi sim. Porra, de um, trouxa do cara. O E.B. prendeu ele, isso que eu falei. Aí você vai atando o cara, e aí o cara foi preso. Quanto tempo, de cadê? Ah, não sei, aí eu deixei com a mulher lá. Pode crer, então você foi um herói, porra. Pode ser. Ah lá, ah lá, interceptaram os aviões do helicóptero do seu trouxa lá. Tá morando ali, tá vendo? Ah lá, ah lá, ah lá. Ah lá. Manda ele continuar em alta. Vai lá, ó, tomando tiro, ó, tomando tiro. Minha mãe do céu, véi. Tá que pariu, puta que pariu. Tá tua, vai cair aqui, vai cair aqui. Entra, 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 entra. Minha mãe do céu, pipoca, comeu, véi. Ó, tá metendo bala no L. Nossa, véi. Puta que pariu, mano. Nossa, passou outro L em cima, quase que bate no outro, véi. Ah, caralho, velho. Puta que pariu, véi. Ninguém vai entrar na minha casa, não. Mano, isso não é que faz nada aqui, tio. É fuga, caralho. Não tem nada aí, não, né? Sai da água, burro. Caralho. Os caras tão trocando tiro. Caralho, mano, tem dois L aqui, véi. Tem um cara morto. Mano, deve ter, mano. Tanto de tiro que esse L tomou. Mano, a polícia vai vir aqui, velho. Porra, a minha casa tem negócio. Oh, Noel. Oh, Noel. Porra, olha a merda que vai dar, véi. Mano, vaza daqui, véi. Não, tô de boa. Aqui, ó. Olha na janela. Vem aqui na sacada. Na portinha da sacada. Eles tão aqui em cima. Vem na outra ponta da sacada. Abaixa, 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 abaixa. Nossa senhora. Abaixa, abaixa. Eu tô abaixado, porra. Caralho, o pipoca tá rolando aqui, véi. Olha o cara caindo lá, mano. Nossa, véi. Quer tentar correr? Não, já meti ali que tem morador, véi. Que? Não mete o louco, não, esses caras, véi. Não, não. Tá armado, não vai subir na casa, não, mano. Não tô, não tô, não tô, não tô, não tô, não tô. Mas se eles irem você subindo aqui, eles vão mandar entrar na minha casa, mano. Eu tô sem paralho aqui, tá tranquilo. Eu tô sem paralho. Caralho, mano. Que merda esses caras fizeram, hein, mano. Falei pra não usar esse L, véi. Eles precisaram assim. Os caras fazem merda, é por isso que eu fiquei aqui. Vai avisar, tá. Valeu. Puta que pariu. Falei que ia meter bala, os caras meteram bala no L dos caras, véi. Eles estão aqui em cima, mano. Ó, estão metendo o pipoca. Eles estão aqui, tio. Vazar, hein. Tô voltando, tô voltando. Abaixa. Caralho, tá ali, mano, tá ali. Eles estão descendo. Abaixa, caralho. Eu tô abaixado, mano. Porra. Nossa, tá em pé. Não, eu tô abaixado, mano. Não vou meter esse louco, não. Eu vou ficar aqui nesse canto aqui, mano. Fica aí que eu fico aqui no campo. Tô dentro da minha casa, tio. Se esses caras meteram o louco com... Caralho, que vacila esses nek, mano. Os caras estão invadindo essa porra. Quê? Os caras estão invadindo. A gente não deu um tiro nesses nem armado mais, tá, fi? Eles começaram a tirar do lado. Mas vocês estavam fazendo agazarra com o Eren, mano. A gente tava voando. Ah, eu não. Eu só... O que é agazarra? A gente tava voando, cara. Os caras mandaram vocês parar. Não sei o que vocês fizeram, não. Que eles meteram bala. Não, eu juro. A gente não deu tiro. A gente não tava mascarado. A gente tava tranquilo. Sei lá, tio. Só sei que vai dar ruim pra mim isso aqui. Uma hora ou outra vai dar ruim pra mim, velho. É sempre assim, mano. Sempre sobe pra mim, velho. Ó, tem um cara em cima da casa lá, mano. Tem um policial em cima da... 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 Da casa da nossa frente. Tem um policial, eu vi. Na casa da nossa frente aqui? Tem um policial em cima lá, ele andando. Tá agachadinho, mano. Puta que pariu, velho. Porra, aí é foda, mano. Cheio de policial aí, já. Cheio de policial, mano. Puta que pariu, velho. Eu tava jogando playstation com você aqui. Mas em boa, aqui ninguém vai estar na minha casa não. Aqui tem que ter muita coisa pra entrar aqui, tio. É muita... Qualquer coisa. Muito mandado, tem que ter... Qualquer coisa, eu sou um mendigo da casa do lado. Tem coisa aí. Xiu, vai ter ouvido aí. Você tá com coisa? Xiu, mano. Baixa, burro. Tá baixado. Caraca, mano. É um mendigo da tua mente. Mano, eu só queria, tá ligado? É só ficar na minha casa tranquilo, velho. Vocês fazem muita merda, velho. Os caras que fazem, mano. Tá à toa, velho. Foi à toa isso aí, velho. Eu tô ligado, eu saí. Os caras... De quem esse helicóptero? Que eles vão aprender, você tá ligado, né? Vou pegar a arma, calma. É, é de maluco. Mano, tá cheio de polícia ali, velho. Não, nem vira, mano. Deixa eu tirar esse serviço. É de quem, sério? É de um parceiro nosso, hein? Da vela. F pra ele, filho. Ele morreu, tadinho. Olha ele cair da vela. Então... Ali é foda, tio. Vou mandar mensagem pro juiz aqui, ó. Vou dar uma caguetada pro juiz aqui, mano. Pra dizer que tem morador aqui nessa porra. Minha moto. Minha moto. Tá lá embaixo, mano. Certeza que pegaram a minha moto. Não vai dar nada, não vai dar nada. Caralho, na moral, velho. Ah, mano. O que que esses caras fizeram, velho? Meu pai. Olha o pipoco. Ué, fio. Alguém caiu. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar deitado, tio. Isso aí, fio. Qualquer coisa. Tô consertando fogão aqui, mano. Conserta aí, vai. Caralho, mano. O PM tá se retirando do local. E esse helicóptero eles vão aprender, não? Se meteram bala no helicóptero à toa? Esse helicóptero não tava com o dono. Foi informado que ele foi roubado, entendeu? Caralho, aí vocês conseguiram roubar um L, velho. Como é que vocês conseguiram roubar um L? Não roubamos não, cara. Deve ser emprestado. Ah, tá. Essa porra aí eles emprestam pra dar uma volta. E eu tava lá de boa no aeroporto. Aí os caras pediu pra... Olha, eles jorraram nosso grau aqui. Aí, eu tava de boa no aeroporto aprenderam dessa porra aí. Eu aprendi. Aí eu vim pro campinho. Eu vou deixar aqui pros caras pediu pra dar uma volta. Só que eles ficam fazendo merda, entendeu? Só sei que vocês fizeram muita merda. Eu tô ouvindo um L aqui ainda. Tá aqui em cima de nós? É, é o Jornal Nacional. Ah, é só o L do jornal. Então a gente já pode se levantar. Parece que eles foram embora. Tem aqui ainda, filho. Mano. Ah, foda-se. Eu vou entrar na minha casa, meu. É, mas tiro vai... Pera aí. Já tô com a mão pra cima, já. Não fiz nada, tá ligado? Eles tão atirando em tudo que eles vêm, cara. Eles ativaram em tudo aqui. Ele tava sem máscara, sem arma na mão. Você me protegeu. Que porra, você me passou dinheiro aqui? Me protegeu. Protegiosa. Ih, ó. Vagulho da moda, né, mano? Minha mãe do céu. Olha a merda que deu isso, véi. Tem um carro ali no meio. Pula aí, ó. Vê, tem ninguém. Não, 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 não. Sou morador. Sou morador não. Tá com você a jogar no PlayStation. Puta que par... Olha a merda que deu, mano. Dois caras morreram, véi. Olha o L todo perfurado, véi. Vou ver até com o binóculo que eu peguei aí. Olha o L que aconteceu, mano. Olha o tanto de bala, véi. Furou o bicho todo, mano. Nossa senhora. Um ali caiu. Outro aqui também caiu. Agora eu não sei se foi com a queda do avião que eles caíram. Nossa. Bora, bora, bora. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. O quê, tio? Fala a minha casa, mano. Agora a gente tem que fazer o trabalho deles, né, mano? De ver se realmente tá limpo aqui, né? O cara tá vindo. O cara tá vindo. Ele falou que vai vir aqui, véi. O que que é? Cadê a tua moto? Minha moto tá lá embaixo, porra. Na garagem. Ah, tá. Ai, filé da puta. Não tem problema mental, né? Caralho. Fez um monte de merda ainda te dá um soco, né? Caralho. Dois balas. Eita. Ah, não, cara. Porra, véi. Sai, sai, sai. Eita, caralho. Eu tomo outro soco, né, mano? Ali, caralho. Ah, não, cara. Para, véi. Vou te matar. Ah, é. Chegou. Só subir aí. Você é doido, mano. Eu cheguei aqui, eu não tava sabendo que tava tendo essa parada. Os policiais me deu duas rajadas, né, fi? Faz um monte de... Ah, mano. Olha a merda aí que deu aí, esses caras aí. Caralho, mano. Chega aí. Chega aí. Quem é aquele cara ali de capacete ali? Não sei, mano. Como ele não sabe? O cara subiu em sua moto? É, é porque ele queria ver como é que eu passei aquela escada ali. Que eu subo aquele morrinho ali. Uma dica pra tu, tem um morrinho que fica do lado da escada. Ele consegue subir com a moto, tá vendo? Pode crer. Eu passei, passei. E, bom, vai crer o outro restante agora pra terminar? Aham, passei. Calma aí. Tinha que dar a fuga da PF, meu filho. Os caras quase me pegou, mano. Ah, tchau. Ah, é, mano. Valeu, mano. Quando eu terminar, eu volto, então. De boa, de boa. Vai lá. Caralho, esse cara só faz merda, mano. Olha isso. Eu tô aqui, pai. Cuidado aí, mano. Tranquilo. É, nós. Vamos lá, vamos esperar, mano. Já tá até aqui mesmo, esse vídeo de quarta-feira, né, mano. Vamos esperar, vamos ver. Vai demorar. Vai demorar pra caralho, esse cara. Demorou pra pôr pra ele vir aqui. Então, vamos fazer um cortezinho aqui. O cortezinho, caralho. Vou acabar com o vídeo por aqui. Vocês já viram muita ação hoje. Já esquentou o sangue de vocês, né? Com esses caras do L. Então, é o seguinte, mano. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. E fui, véi. Deu tudo errado. Mas deu certo também. Ganhou muito dinheiro. Então, é nóis. E daqui a pouco, o bagulho vai ficar mais louco ainda, tio. Valeu. Fui. É nóis. Beleza. É nóis. Até amanhã. Quinta-feira, quinta-feira, 11 e meia. Tranquilo? Beleza? Beleza? Beleza, mano? Tranquilo? É nóis. Fui. Antes, deixa eu terminar de mandar o salve aqui para os últimos membros, que é o BiladaGamesYT, João Lira e Promob007. E os dez primeiros comentários, que foram do Paganizonda, Jefferson Henriques, AriXFF, MannyRP, Wesley Ferro, Pierre, Gustavo Ribeiro, BLZIN, Nilson Alves e Lohan. Esses aí foram os dez primeiros comentários. Então, assim, agora sim, terminou o vídeo. Valeu, falou. O vídeo ficou grande, deixa like, mano. Se não deixar like, porra, como é que eu vou ficar a fazer vídeo grande? Então, demorou, valeu, falou, fui eu. Agora, valeu, fui, fui, fui. Fui. Fui.